Garçom Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu estou enchendo o saco Mas todo bebum Fica chato Valente E tem toda razão E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Me deite no chão E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Vou ler um poema aqui Um jornalista chamado Wagner Sarmento Teve a imensa felicidade de escrever Antes de meu pai provalecer Foi uma homenagem em vida E que eu tive tempo de poder ler pra ele E ele amou de paixão Garçom 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 No bar e na doença Todo mundo é igual E com ele O rei mais plebeu de todos os impérios musicais Não seria diferente A vida junta o idade Cigarro e noitadas No mesmo verso E o pulmão Quintal do coração Fraqueja como numbrega a roideira Reginaldo Rossi Lutou Pela sobrevivência Como a raposa luta pelas uvas E todo mundo que lembra com muita saudade Daquele bailinho Torce pela saúde do homem Cujo coração voa mais que avião O rei Em décadas empunhando microfone Venceu a batalha contra o câncer do preconceito Chaga das mais violentas Fez o brega chegar aos garçons E as levianas Em bom português No universal inglês E até em francês Para os mais sofisticados Provou que a música Não tem casta Instituiu o dia do corno Democratizou a lumeira E transformou Um desabafo banal No hino dos traídos Cantou a cidade Recife Um estado Pernambuco E a saudade Uma ilha E o mundo inteiro Historiador da vida alheia Fez do palco Cabaré de todos nós Desnudou almas Entronizou lágrimas e risos Casos e desilusões Reginaldo Rossi Meu pai Merece Mereceu Em vida Todas as reverências E para matar a tristeza Sua mesa de barco Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, vem cá que eu quero te mostrar A cidade e o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé Tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do baião Tem ao seu valença a anunciação E em Olinda o carnaval É o melhor do mundo, é sensacional Ei, Recife tem encantos mil É, é um pedacinho do Brasil É um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Tem, tem um acervo cultural Oi Ele é a veneza desse Brasil É entrecordada por muitos rios Acabitado o meu Pernambuco Capitão é a minha Que tem o mais louco Ele é a cidade que viu surgir Três grandes heróis da nossa nação O negrão Henrique O branco negreiro O índio Felipe O Camarão Piauí O Camarão Piauí Raiá, 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 Raiá É muito bonito, cara. As praias do Nordeste são quentes como as mulheres. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem, tem um acervo cultural. De Porto Alegre até Boa Vista, de Porto Velho até Natal. Em Diagonal até Fortaleza, o Brasil, eu sei, tem muita beleza. Mas sou de Recife, devo cantar a minha cidade e o meu lugar. Você não entende se não quiser, tem muita cachaça e muita mulher. E como tem mulher, eu sou! Isso é o Brasil. Muita mulher, muita alegria, muito futebol, muita cachaça. Agora é importante a gente cantar o Brasil, cara. O cara de Recife quer da Recife. O cara de Porto Alegre quer do Rio Grande do Sul. O cara lá de Rio Branco quer do Acre. Ó! Agora eu sou de Recife. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem. Eu quero te mostrar ainda que tá maracada. Eu quero que você brinque um carnaval e olina. Eu quero que você sinta a pintura do mar. O mar é quente. Quente como as mulheres. Como as mulheres do Rio. Como as mulheres do Rio. Como as mulheres do Rio. Eu quero que você sinta a pintura do mar. Eu quero que você plaça esseale. Eu quero que você tenha panturna e as mulheres. Você não tem melhor do mar. Eu quero que você sinta a pintura do príncipe. Eu quero que você tenha encourage. Eu quero que você possui um juiz pra nós. Eu quero que você sig laisse p שésF. Eu quero que você possa amanhe o meu lado. Eu vou eu querer ficar amanheuствие,